Bem vindos de volta ao meu canal, né mulher? Como você já leu aí no vídeo, eu vou mostrar os meus aplicativos que tem no meu iPhone 8 Plus Então, galera, deixar muito gostei, comentar duas vezes, se inscrever, ativar as notificações Um beijo da ganga, roda a vinheta e agora vamos para o vídeo E aqui a câmera pra vocês, né? No caso, começar a gravar aqui com o iPhone 5S Porque é dessa forma que é melhor aqui pra eu explicar Então, deixa seu gostei e comentar aí qual o celular que você tá usando Ó, e aqui a tela inicial, né mulher do meu celular, como todo mundo já sabe E os aplicativos nativos, que é o FaceTime, calendário, fotos, câmera, e-mail, relógio, mapa, tempo, lembretes, nota, app store, saúde, a bolsa de valores, ajuste, mensagem, telefone, safari e música Daí, aqui embaixo, né? Eu deixo esses aplicativos que eu mais tô usando, né? Que é o WhatsApp, o Instagram, o YouTube e o estúdio pra eu saber quanto é que eu tô ganhando Quantos inscritos eu tô ganhando, entendeu? A estatística dos meus vídeos Vou abrir aqui o estúdio, ó Aqui em cima fica mostrando a quantidade dos meus inscritos Aqui fica, né? No caso, quanto foi que eu ganhei desse sete dias da TK É alteração dos inscritos, visualização, entendeu? Nos últimos 28 dias, como você tá vendo aí, ó E aqui embaixo fica o desempenho dos meus vídeos Se eles estão verdes Ó, se ele tá verde, é porque quer dizer, né? Que tá dando bonzinho na mulher Tá aceitável Só não pode ficar assim, tá com a setinha pra baixo Porque aí você sabe que as pessoas que não estão gostando do seu vídeo Não tá assistindo Apaguei o wing live porque vi que ficou melhor desse jeito, ó Dá aí aqui embaixo tem, né? Os vídeos que eu postei E aqui fica os comentários que é mais fácil pra eu responder Saindo, tem o Instagram, né? Se você ainda não me segue Meu Instagram é Lucas Minas de Barbie, ó Lucas Minas de Barbie Então siga porque eu sigo todo mundo de volta E a gente já bate um papo na mulher Porque nem toda hora eu tô aqui no YouTube Porque agora eu tô trabalhando Então fica bem corrido pra gravar Daí na outra aba tem o arquivo Que já é nativo A iTunes também O tradutor Essas coisas aí são tudo nativas O aplicativo que eu edito Meus vídeos é esse aqui, o VideoLip, tá? Ele edita bem curtinho no pezinho Tipo 0,0,2 segundos Então você consegue editar Bem no cortinho mesmo daquela palavra que você quer tirar, tá? Ele é super, super bom Aqui tem o Google, tá? Que eu baixei Tem o Shopee Que eu não tô mais fazendo compra Mas eu até olho Tem o Nubank de cartão Tem o Snapchat Que eu não tô usando, tá? Tem uma setinha lá pra baixar novamente Tem o PixArt Que eu gosto de fazer a capa do meu canal Usando o PixArt É bem fácil de você fazer E tem tudo Então qualquer capa que você quiser fazer Ou banner Qualquer coisa O PixArt é super útil E eu acho que é o melhor aplicativo que tem pra você fazer isso Pelo celular Porque pelo computador dá um pouquinho de trabalho Do lado tem o Lightroom Que eu edito as minhas fotos Que eu coloco um preset, ó É aqui que eu coloco aqui esse preset lá Abaixo o preset E coloca até na thumb Pra ficar a cor mais vibrante Daí tem esse Bazaar Art também Que é pra editar fotos também Fazer capa Se você cuidar É... Come aí, tá? Eu sou gringa Mas eu não sei Tá? Que é pra você rastrear produtos Do aplicativo da China, tá? Pro... Se você comprar na China Você vem e coloca aqui o seu código Que vai mostrar em tempo real Da que tá Do lado tem o Mercado Livre Que você já sabe, né? Provavelmente todo mundo conhece Que é pra fazer compra Pra ver a mulher Então tem que ver O negócio do frete Que ninguém é obrigado a pagar caro Ninguém é obrigado a não, mulher Pagar caro pro Mercado Livre Do lado tem o aplicativo Meu Vivo Que é onde eu uso o meu chip, né? O OneShot Que eu não tô usando Mas também serve pra você editar vídeo Mas eu recomendo ele Daí quem faz challenge no Instagram Porque é babadeiro Tem aquelas transição lá Tem aquela forma de você Deixar o vídeo vibrando E muito mais Tem a Zatini Que é pra fazer compras também Tem que baixar lá E tá desativado O Sonde Eu gosto pra ouvir música Que dá pra você baixar Músicas no seu iPhone Gratuitamente, tá? Sempre já tá vendo Tanto anúncio Porque eu odeio fazer isso Então não precisa De pagar Spotify Diz nada, mulher Aí você vai baixar Gratuitamente As suas músicas Do lado tem o Facebook Não uso o Facebook Não tenho o Facebook Aí foi uma conta Que eu criei Pra eu ver Algumas coisas aqui Que eu queria comprar Aqui também tem o Messenger Também não uso O 99 Pop Eu uso Porque tem aqueles Com lá de 10 reais Então é super útil Vou deixar o meu cupom Aí embaixo Se você quiser usar 10 reais de desconto Tá aqui na descrição Você vai copiar O cupom E colar lá Naquela aba Eu vou abrir aqui com vocês Daí você coloca Esse cupom aí E depois é só usar E já ganha E já ganha os seus 10 reais Você vem aqui Com o desconto Bota aqui o cupom No caso Que você pegou o meu E bota Confirmar Que você já vai ter 10 reais de desconto Na sua viagem Sai do 99 Pop Tem um Tinder Na mulher Que eu não ia deixar De baixar o Tinder Aqui no Rio de Janeiro Porque não conheço Muitas pessoas Da mulher Então eu disse Vou baixar Vou baixar Pra eu conhecer agora A bicha Então baixei o Tinder E tô usando Na mulher Tem muitos match Tem muitos match Mas as pessoas Não sei o que acontece Porque elas começam a falar E para E eu mesmo Mulher Que não vou estar insistindo Em pessoas desse tipo Então vou abrir aqui O Tinder com vocês Ó Abrei aqui O Tinder Ó E tem 200 ó E 39 match Sabendo Só que as pessoas É difícil Não mulher Elas começam a falar E depois Para Tem essas aqui De cima 22 Que não falaram E eu também Não vou falar Na mulher Porque eu tenho Mais o que fazer Daí né Quem quer conversar Conversa Quem não quer conversar Se foda Ai Tem esse aplicativo Aqui Reposta Que eu gosto Muito Que você vem Abre ele Vou abrir aqui Aqui com vocês Copia o link Lá da sua foto Do Instagram Que você quer Repostar Com aquele nomezinho No canto da tela Ó Copiou né Daí você abre De novo ele Ó E já vai aparecer Aqui a foto Aqui em cima Você clica Pode clicar em cima E aperta aqui Repostar E você escolhe Onde quer que fique A paradinha Do seu perfil Ó Escolhe se quiser Branco A borda Ou preta Clique em repostar Não precisa repostar Só você fechar Aqui E a foto Já vai estar Na sua galeria Então muito fácil Muito prático E gratuito Passando pra outra aba Tem o FaceTune Que agora a maioria Das coisas É pago Não recomendo Ninguém baixar Na mulher Porque tá tudo pago E ninguém é obrigado Tá pagando O aplicativo de edição Se tem vários Aí no mercado Pra editar Mas eu gostava Muito de usar O FaceTune Só que eu não uso mais Não uso Não uso Porque tá tudo pago Ó A única coisa Que eu venho É aqui no final Que essa parte Aqui é gratuita Venho aqui Editar Como eu fiz nessa foto Coloco Granulado Ó Quando a foto Perde a qualidade E venho Boto um pouquinho De nitidez Eu faço isso Porque as outras Coisas estão tudo Pagas Ó Isso aqui Estão pago Pago Desfoque Tá pago Remendado Tá pago Pintura Tá pago A maioria das coisas Que eu usava Tá pago Então não uso Do lado Tem a Netflix Na mulher Eu acho que todo mundo Tem a Netflix Tá E quem não tiver Né Eu entendo Não é mulher Mas tem vários Aplicativo aí Que dá pra você Assistir gratuito Só que no Android Do lado tem esse Mojo Que é pra você Fazer aqueles Vídeos babadeiros Também Tipo pra loja Sabe No Instagram Não tô usando Também tá com a setinha Esse aqui também É bom pra música Só que ele tem Muito anúncio Então não recomendo Recomendo você Baixar o E-Sond Que é melhor Do que esse Audio Mac Tem o Wish Também Para ele comprar No Wish Tá também a setinha Porque o Wish Tá muito caro A CA também Para ele comprar Na CA Tem isso aqui Da Mi Band Não uso mais Tem o Meitu Que eu gosto muito De editar Nesse daqui Então no lugar Do FaceTune Baixa essa aqui Meitu Que dá pra você Editar suas fotos Babadeira E realmente Tem várias funções Tem até a função De você botar Filtro nele Dá pra você Botar filtro Aqueles Filtrozinho Sabe Que fica Tumblr Vou mostrar aqui Pra vocês Ó Daqui Você vem Editar a foto É embelezar Você edita O que tá errado Na foto E depois Clica de novo Ó Em editar E vem aqui Na parte De pincel Mágico Daí é aqui Que tem várias Coisas pra você Adicionar na foto Eu gosto De colocar Isso aqui Ó Vocês já devem ter visto Então é aqui Que eu coloco E essas pininhas Também É aqui É aqui que eu coloco Então eu gosto Muito Desse aplicativo É gratuito Embaixo Tem o Range Camera Tá Não tô usando Mas ele tira Aquelas fotos Antigas Sabe Perdi a vontade De usar Tem o Hashtag Que é o LayTags Tá Que você pega As hashtags Recentes Que as pessoas Estão usando Que realmente Tá dando certo Pra sua foto Não ser bonita E flopar Então você Abre ele Ó Espera carregar Um pouquinho E essas hashtags Aqui Essas hashtags São as mais usadas Do momento Então você clica Em uma fashion Se a foto For No caso Uma foto fashion Uma coisa gringa Você vem aqui Tem 30 hashtags Se você não quiser Acha 30 Então você vai Apertando no X E depois Clica aqui Nesses dois papelzinhos Que vai copiar É só é colar No Instagram E postar Sua foto Daí do lado Tem esse aplicativo Aqui ó Que é pra você Comprar né Mulher Pra fazer cartão Tentei Ainda tô esperando Na coragem Mas aí Não uso pra nada Do lado Tem um TikTok Não tô usando o TikTok Mas tenho também Contando o TikTok É Lucas Minaj Barbie Ó Esse aqui é o meu TikTok Da mulher Daí Tem o Itaú A minha conta do Itaú A carteira do trabalho Título O Grind Na mulher Do Grind Do vídeo que eu fiz aqui Do Grind Da bicha Que morreu usando Esse aplicativo Então se você não viu Só clica aqui embaixo Pra você assistir E tomar cuidado Tá aqui Tá aqui Mas eu não salvo Com ninguém Porque eu não me interesso Porque as pessoas De esse aplicativo Eu tava aí Só quer Aquele negócio Que eu não vou nem dizer Pra não bloquear O meu vídeo Aqui tem o Hillcard Que é o Pra saber Quando tem De crédito No meu cartão De vale transporte Passando pro lado Tem o Snapseed Que também é um ótimo Editor pra você Editar os seus vídeos Do lado Tem essa aplicativo Pra você parar De seguir as pessoas Não tô usando Porque não tô Com paciência Deixando seguir ninguém Então quem quiser me seguir Siga Quem parou de me seguir Também Parou de me seguir Porque eu não tô Nem aí pra isso De número Daí tem esse Prequel Aqui que também É bom pra editar Mas pare de usar Tá Tem a loja Renda na mulher Pra eu pagar Os boletos Da becha Pro nome Não ficar solto Se sujar O nome Sujou Tem essa aplicativa Que é pra você Ver Os 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 ônibus Na mulher Que vai passar Qualquer hora Entendeu É bem Bem prático Super gostei Porque eu não sei Andar direito Aqui Então esse aplicativo Quebra um galho Do caralho Na mulher Porque se não fosse Isso aqui Se não fosse Internet Ou GPS Mambo Tava lascada Então você bota Pra onde você quer E ele vai mostrar A direção E as estações E as linhas Que tem Do lado Tem um iphone Na mulher Não tô comprando Um iphone Porque aqui Tá foda Dá pra chegar E tem um aplicativo De meu pago Que é um cartão De crédito Que eu não consegui fazer Daí é isso Os meus aplicativos São todos esses daí E recomendo super Você baixar A maioria Porque a maioria É mais pra editar foto É mais pra ter engajamento Fazer capa Editar vídeo Então se você é uma pessoa Que gosta disso Já pode baixar Porque você vai adorar E o vídeo foi esse Espero muito que você tenha gostado E comenta aí Qual foi o aplicativo Que você amou Na mulher Que você disse assim Vou subir tudo que eu tenho E vou baixar esses agora Comenta aí Porque eu quero saber tudo Deixar muito gostei Pra me ajudar Porque isso aí Vai me ajudar bastante Entendeu? Se inscreva no canal Tem uma notificação Se você ainda não for inscrito Aqui porque tem Bastante vídeo Tem também vídeo A maioria dos dias Que eu tô tentando gravar Aqui todos os dias Pra vocês Um beijo da gringa E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau